Bom dia pessoal, meu nome é Olivier, eu sou uma das pessoas que trabalham no desenvolvimento do LibreOffice. Quem de vocês aqui conhece o LibreOffice? Todo mundo aqui? Muito bem, muito bem. Usam bastante ou usam só um pouquinho? Bom, o LibreOffice é um software livre, é um software de geração de documentos, um software de planilha, editor de texto, editor de apresentação. E nós vamos falar aqui de como a gente trabalha no desenvolvimento desse software. Então, nós vamos falar sobre o desenvolvimento do LibreOffice, vamos falar sobre algumas ferramentas que a gente usa para o desenvolvimento do LibreOffice, vamos falar sobre como baixar o código fonte, vamos falar também sobre gerar dados de configuração da compilação, vamos falar um pouquinho das chaves da compilação, vamos falar também de uma coisa muito interessante, que é o chamado EasyHacks, que são aquelas coisinhas fáceis que nós podemos fazer no código, e que dá uma excelente introdução ao trabalho de desenvolvimento do LibreOffice. Vamos falar também sobre como é que a gente faz patches no código, para melhorar ele, e depois, se sobrar tempo, eu vou falar sobre o LibreOffice 4.2, que é a versão mais recente do LibreOffice, e que foi lançada ontem mesmo no mundo inteiro. Então, com essa agenda aqui, o que nós podemos falar? O LibreOffice é um código que tem aproximadamente 30 mil arquivos, 30 mil arquivos dentro do LibreOffice. Tem coisas em C, tem muita coisa em C++, então, para quem é conhecedor, quem está estudando C++, é uma excelente oportunidade de aprender. Tem Java, tem muita coisa em Java, tem muita coisa também em Perl, e tem algumas coisas também em Python. Então, o LibreOffice, ele é um conjunto integrado de várias linguagens de programação. Tem muita coisa velha, muita coisa velha no sentido seguinte, o LibreOffice, e o seu antecessor, que era conhecido aqui no Brasil como o BROffice, ele é um código que tem 10, talvez até mais 15 anos, ou 20 anos de trabalho. Então, a tecnologia de programação e a tecnologia de compilação evoluiu nesse período, e aí nós temos, então, um código que tem um passivo técnico bastante grande. E também é uma oportunidade muito boa para as pessoas aprenderem com o LibreOffice. Nós temos feito, desde que o LibreOffice nasceu em 2010, uma lipoaspiração. A gente está removendo muita coisa velha. Por exemplo, aqui nós temos um scriptzinho que detecta classes e métodos que não estão sendo usados dentro do código, foram abandonados pelos desenvolvedores no passado e não foram removidos. Qual é o problema disso aí? Isso aí, por exemplo, não afeta as funcionalidades do LibreOffice, porque é um código morto. Só que demora mais para compilar, demora mais para fazer a link edição. Quando o software é carregado, ele ocupa mais memória com coisa inútil. Então, o programador, no passado, ele desenvolveu uma série de funcionalidades, por alguma razão aquilo lá não entrou e ele resolveu não apagar. Então, fica lá, nunca é acessado, mas está lá incomodando. Então, tem muita coisa que a gente removeu. Temos, no código que é de origem alemã, muito comentário em alemão. Alguém aqui conhece alemão? Mais ou menos? Pois é, você já poderia nos ajudar traduzindo o comentário. Pode parecer um pouco assim absurdo, mas na hora que você traduz do alemão para o inglês, muito mais gente consegue entender o comentário. Os alemães que me desculpem, mas a língua deles é um pouco difícil de aprender e tem pouca gente que sabe. Então, se você sabe alemão, você pode nos ajudar em traduzir esses comentários. Veja bem, tradução de comentário não mexe nenhuma performance, nem nada no código, mas ajuda quem vier por trás de poder entender o que está acontecendo dentro do código. Temos uma preferência de desenvolvimento no Linux. No Linux, por quê? Porque, essencialmente, é um sistema aberto. Temos uma certa empatia com o mundo do software livre, porque esse é um software livre. Mas, a realidade mostra que todas as distribuições, apesar de usarem o LibreOffice nas suas distribuições, ou seja, a Red Hat, SUSI, Ubuntu, todo mundo usa o LibreOffice, ainda tem o mundo Windows, que é um mundo bastante importante, onde o LibreOffice também funciona. Então, a gente tem desenvolvedores que são da Red Hat, nós temos desenvolvedores da empresa Colabora, que é uma empresa que saiu debaixo da SUSI, a Canonical, a Lamedo, alguns integradores como a Tata, pessoal que usa a tecnologia do LibreOffice. E pessoas como vocês e eu, que não tem nenhuma filiação específica de desenvolvimento, mas que gostam de programar. Eu, por exemplo, faço isso por diretantismo, meu hobby é fazer programação. Muito bem. Gente, 90% do mundo de desktop é Windows. Não tem como. É uma realidade. Então, o LibreOffice, ele é desenvolvido em Linux, testado em Linux, mas ele também é compilado, e isso dá um trabalho razoável, ele é compilado e otimizado para Windows também. Então, tem todo um ramo do trabalho do LibreOffice que é para compilar no Windows. A gente usa ferramentas do compilador da Microsoft, a gente usa ferramentas da própria Microsoft para poder fazer a compilação no Windows também. Então, nós fazemos um código fonte, que é um só, mas esse código único, ele tem que compilar não só no Linux, no macOS, que é um derivativo do BSD, mas também no mundo Windows. Se você quiser fazer, por exemplo, tem em aberto, hoje em dia, a versão do LibreOffice para Android, que poderia um dia ser utilizada em uma tablet. Esse trabalho está em um trabalho em andamento, que está sendo feito por pessoas, mas, além de usar um LibreOffice no tablet, você tem que considerar a necessidade de mudar a interface, porque quando você usa um software de desktop com teclado e mouse, o comportamento dele é um, o layout que você tem na tela é um, e quando você está trabalhando com o Android no tablet, você tem que imaginar uma interface diferente. Então, o mundo é o Windows, então, muitas coisas nós vamos fazer para que funcione sim no Windows. Muito bem, como é que você prepararia o seu Debian ou o seu Ubuntu? Eu estou colocando essa distribuição aqui, porque ela é bastante popular no mundo dos hackers, e no mundo do software livre. E é muito simples fazer isso funcionar. Basicamente, você vai dar esse comando aqui em cima, esse comando é um comando que vai construir as dependências para compilar o LibreOffice. Então, se você está no seu Ubuntu, ou no seu Debian, ou até o equivalente disso, tem também para a Fedora, você, em casa, com uma banda larga, dá esse comando, e vai baixar de 50 a 100 pacotes adicionais na sua instalação para poder satisfazer as dependências da compilação. A vantagem nossa é que nós vamos dar somente esse comando e aguardar a instalação. Então, não precisa ficar buscando pacote a pacote cada uma das dependências. São muitas porque o sistema é bastante complexo. Então, é um simples comando que nós temos aqui. Depois disso aí, a gente vai baixar o código fonte do LibreOffice. É um código fonte aberto, escrito, como eu falei, em C++ e outras linguagens. Então, vamos baixar o nosso código fonte. Para isso, nós vamos dar esse conjunto de comandos muito simples, que é simplesmente criar um repositório local do JIT. JIT é um sistema de controle de diversão bastante popular hoje em dia, com muitos projetos hoje em dia usando o JIT. Então, basta fazer esse comando, cria-se o diretório JIT, muda-se para esse diretório e baixa então com esse comando de clonagem para a gente ter uma cópia, um clone do repositório principal do LibreOffice dentro do seu computador. Esse código aqui é na faixa de 600 a 700 megabytes de código fonte. Então, vai demorar um pouquinho na sua banda larga. Se ela for rápida, ela pode demorar sei lá, 15 minutos. Se ela for um pouquinho mais lenta, ela vai demorar mais. E aí, você então tem o que ele vai te devolver durante essa... Então, depois você já pode entrar dentro do seu LibreOffice. Então, você já está no seu código dentro do LibreOffice. Depois disso aí, nós vamos rodar um scriptzinho de configuração que vai preparar todas as variáveis de ambiente para executar a compilação. Então, a gente vai executar então o comando autogen.sh e esse comando então, ele vai fazer o seguinte, ele vai gerar as variáveis do ambiente, ele vai gerar as configurações para o comando make, ele vai gerar, vai verificar as dependências, ou seja, aquele comando que eu dei para resolver as dependências, ele vai checar tudo de novo. Ao checar tudo de novo, até dar o sinal verde para que a gente possa prosseguir. Se ele considerar que está faltando alguma variável importante, ele vai dar certamente uma mensagem e você vai ter que caçar, verificar o que que faltou que por acaso não ficou definido na dependência original quando a gente fez o pacote. Porque o software ele vai ler. Então, se houve uma feature nova que foi introduzida e tem uma nova dependência, de repente, o comando do apt-get ainda não foi atualizado. Então, pode ocorrer esse pequeno problema de consistência. Então, ele vai verificar as dependências, ele não permite, você não vai para frente se você não satisfazer o Autogen. Ele bloqueia ali, vire-se, se vira, meu nego, vamos achar de novo o que que está faltando. Ele indica os pacotes de desenvolvimento necessários ao LibreOffice. E tudo que você colocar no Autogen, depois vocês vão descobrir com um pouquinho mais de prática, que ele vai gerar um arquivo chamado Autogen.input, onde você vai poder colocar as configurações que você quer. Por exemplo, eu coloquei a seguinte coisa, eu coloquei para dizer que quem compilou o produto sou o DartVader, então o DartVader aqui é o dono dessa compilação. Eu posso colocar aqui para ter interface em português, para ter interface em português eu coloco esse parâmetro. Se eu estou dentro do ambiente KDE, eu habilito o KDE 4, se eu quiser a ajuda que seja compilada também em português eu coloco o with help e se eu estiver fazendo debug de alguma propriedade que eu queira trabalhar eu coloco aqui. Se vocês quiserem ter detalhes de novo é tudo mergulha a gente vai mergulhar dentro de um universo cheio de detalhes se quiserem mais detalhes é aqui no autogen traço help e tem mais se vocês trabalharem nesse desenvolvimento vocês obrigatoriamente terão que interagir com um time de foras em programação que está conectado na internet através de chat lista de discussão e até mesmo de perfis no facebook então esse pessoal todo está à tua disposição muito bem feita essa dependência toda aqui o autogen começou e aí você tem o comando make que é o comando normal de compilação então o comando make o que ele vai fazer o make faz tudo tudo foi feito pelos desenvolvedores para que seja automatizado ao máximo não ficar digitando e gastando o dedo na linha de comando a gente vai fazer o make e a gente vai ter então a possibilidade se você fez o primeiro make e aí teve um libriose funcionando você pode ao fazer uma alteração só compilar determinados módulos onde você está trabalhando então você pode também dar o make clean para limpar tudo e pessoal são 8 horas por CPU então se vocês têm um i3 que tem sei lá um i5 eu me lembro que tem 4 CPUs então vocês consideram aí que são 8 horas dividido por 4 tem no mínimo 2 horas de compilação e eu vou te dizer o seguinte tenha cuidado com o seu notebook porque ele vai aquecer a CPU de vocês vai ficar grampeada em 100% compilando então levanta o notebook força uma ventilaçãozinha para ele ficar mais confortável inundar um superaquecimento na máquina já me aconteceu eu tinha eu tinha uma máquina Dell com i5 e a bichinha muitas vezes parou no meio por superaquecimento então eu botava um ventilador embaixo para fazer com que ela não sofresse tanto assim então no Dell por exemplo no Dell i5 demorava até mais do que 2 horas porque o disco problema do notebook é que a velocidade do disco é baixa a CPU pode ser rápida mas o disco ele vai buscando muitos arquivos então é meio demorado então isso aqui é teste para saber se o notebook é bom ou não se ele aguentar uma compilação dessa você pode ter certeza que o notebook ele é boa marca eu agora tenho um outro Dell que é um i7 e ele está aguentando melhor está aguentando bem melhor essa compilação e para mim me demora uma hora e meia duas para fazer do zero uma compilação dessa muito bem o que a gente quer no desenvolvimento do LibreOffice isso aí é uma coisa de novo eu quero falar para vocês que não é tanto assim pela funcionalidade que eu acho legal eu acho legal é que é uma grande oportunidade de participar de um software de altíssima qualidade com gente de altíssimo gabarito para ajudar vocês então é uma tremenda de uma aula é um estágio e tanto e até gostaria eu já falei com vários professores de universidade que eu acho que na graduação as pessoas pegarem como tema de fim de curso um TCC fazer um trabalho dentro do LibreOffice é um ganho muito bom de experiência porque é time de primeira linha que está lá no C++ e vai indicar uma série de dicas muito boas para o desenvolvedor então façam se vocês querem contribuir para o LibreOffice pessoal façam pensando em vocês tá quero me aperfeiçoar quero conhecer uma coisa nova faço por mim não fica pensando que é pelo bem da humanidade não porque essa coisa não funciona muito não pensam assim realmente estou querendo estudar estou querendo aprender e ter uma excelente oportunidade de investigar um trabalho profissional de altíssimo nível então o que nós queremos fazer dentro do LibreOffice a primeira coisa que a gente fez desde que a gente nasceu com o LibreOffice foi se tornar um negócio mais fácil da compilação nós tínhamos um mecanismo de compilação muito antigo e nós modernizamos com esse tal de GBuild que é o atual e mais moderno que nós temos hoje em dia no mundo de compilação em sistemas Linux nós estamos trabalhando muito nessa remoção do código eu falei para vocês que nós estamos tirando esse código velho que está atrapalhando que perturba queremos modernizar esse código criando novas classes de strings criando um novo layout do fonte por exemplo nós remanejamos os arquivos de include dentro do LibreOffice isso acelerou em uma hora aproximadamente toda a compilação porque o acesso ficou bem mais fácil estamos introduzindo as novas tecnologias do compilador C++ segundo o padrão C++11 e nós temos o auxílio de um projeto patrocinado pelo Departamento de Defesa americano que é o Pentágono o Pentágono olha só pessoal está financiando essa empresa chamada Coverity e essa empresa tem um software que analisa segurança e programabilidade de muitos softwares livres então o kernel do Linux o Samba o próprio LibreOffice passaram por essa ferramenta e eles geram um relatório que dá os problemas de programação que estão dentro do código ó esse ponteiro aqui não está inicializado essa variável não foi inicializada você não está pegando a exceção corretamente então tem um relatório com centenas e às vezes milhares de linhas de códigos que precisam ser revistas tá para que a gente possa tornar mais robusto o código né então uma ferramenta dessa é muito valiosa para nós porque nós temos então uma noção né de que temos uma programação que precisa ser melhorada né então esse relatório da Coverity tá ele é muito importante para nós a cada dois meses é gerado um novo e ali a gente vai tapando os furos que poderiam ter que foram deixados pela programação né às vezes é simplesmente dizer assim ó a variável não foi inicializada ah tá bom então variável aparentes zero fecha parênteses aí você já inicializou a variável no zero não deixou ela solta né isso às vezes na hora que você vai pegar um bug e que tem uma variável não inicializada é um Deus nos acuda né muito bem a gente quer também né que tenhamos novas features tá a gente está fazendo animações novas no editor de apresentação a gente realmente está sendo pressionado a modernizar a nossa interface né temos todo um processo de mudança das caixas de diálogo para torná-las mais modernas e fáceis de serem programadas né temos também a interoperabilidade isso é importante quem é que sabe o que é interoperabilidade de documentos nem tem uma ideia essa palavra complicada pessoal é o seguinte é eu poder ler docx xlsx pptx dentro do LibreOffice esses formatos são os formatos da Microsoft são formatos que hoje em dia mostram uma realidade de que todo mundo praticamente usa isso tá e o LibreOffice precisa então poder ler esses arquivos e gravar esses arquivos para ler esses arquivos eu preciso então entender o que que esses arquivos tem né para poder criar o driver correto para eles né e poder não só ler mas gravar tá então isso que a gente chama de interoperabilidade tá ok interoperabilidade com Microsoft e aquilo que eu citei que é resolver esse passivo técnico de 20 anos essa modernização necessária nesse código ok muito bem olha só por exemplo o que que nós o que que uma pessoa que acabou de compilar e sabe um pouquinho só de ser mas mais pode fazer nós tínhamos no passado essa variável aqui esse tipo aqui chamado sal bom tá bom né e sal quer dizer o seguinte é system abstraction layer pessoal há muitos anos atrás fez uma camada de abstração porque não sabia há anos atrás qual era a arquitetura que você tinha por baixo tá então criou as variáveis né e criou uma camada pra fazer a interface entre a arquitetura de hardware e o software né hoje em dia nós consideramos que essa camada não é mais necessária então é um trabalhinho simples onde você tem um método uma variável ou uma classe que tem variáveis lógicas do tipo booleano né onde você vê o sal bom tá você troca pra bom né é complicado pessoal não é complicado né só que quando você troca uma um arquivo de include o boole você tem que ver quem é que vai usar ele né então você tem o efeito né de sair vendo quem são as outras classes e métodos que usam essa variável tá então tem um trabalhinho de investigação isso é um trabalho intelectual é um trabalho de concentração de programação de alto nível tá ok esse é um exemplo simples desse passivo técnico né que eu estou dando aqui muito bem códigos que não são usados eu citei aqui né foram removidos assim uma quantidade muito grande tá eliminando assim arquivos do tipo CXX e HXX e outras do tipo HRC e SRC que quando vocês fizerem isso aí vocês vão entender aos poucos o que cada arquivo é né e esse é o gráfico que mostra desde que nós criamos o LibreOffice quantos quantas classes e métodos inúteis estavam enterradas no código tá começamos com 5 mil classes inúteis classes que eram largadas lá dentro que eram compiladas que tomavam espaço de memória não só no disco mas também na memória RAM tá e hoje em dia nós temos menos de 2 mil e praticamente agora nós devemos ter menos de 500 tá esse gráfico aqui é um pouquinho velho mas é pra dizer o quanto a gente fez de lipoaspiração dentro do código do LibreOffice né muito bem outra coisa excelente pra quem quer começar dentro do LibreOffice é os chamados Easy RECs os Easy RECs são aqueles RECs fáceis isso é quase hoje em dia que uma marca registrada do projeto LibreOffice tá por quê? porque são RECs muito fáceis por exemplo aquele que eu mencionei do trocar o sal bom pelo bom né é um Easy REC tá registrado como sendo uma tarefa e tem um monte de gente iguaizinhos a vocês que estão lá fazendo patch trocando um com o outro tá então tem todo esse trabalhinho assim que é feito com esses Easy RECs a conexão de Easy RECs é muito grande tá são pequenas tarefas de complexidade gradual ou seja os Easy RECs são muito fáceis e há os Easy RECs que são mais difíceis tá mas eles são não exigem um conhecimento muito grande do código basta você conhecer C++ que você resolve um Easy REC tá então por exemplo tinha lá um Easy REC pra remover um programador que tinha deixado dois pontos e vírgula no final de cada linha do C++ tá então isso às vezes é só um um trocar né trocar dois pontos e vírgula por um só dentro do conjunto inteiro das das classes onde tem esse problema tá nós temos aqui por exemplo né no nosso WIC né a gente tem os Easy RECs que estão ordenados por competência você tem os por skill né que vocês querem dificuldade e por dificuldade se vocês estão achando que está muito fácil tá vocês podem escolher um que seja mais difícil e vocês vão ter assistência e orientação de pessoas tá que são é é já são sênios dentro do código já sabem o que tem que ser feito tem gente lá que tem mais de 10 anos trabalhando no LibreOffice conhece o LibreOffice dos pés da cabeça e vão estar lá prontos para ajudar vocês né muito bem aí vocês fizeram a programação pô fiz um patch funcionou resolvi um Easy REC vou correr para um abraço agora né vou correr para um abraço muito bem então você fez um patch né e aí então você testou 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 tá funcionando né e agora você agora precisa submeter esse teu patch né para revisão dos orientadores tá então o que eu chamo aqui dos Mega Devs são os desenvolvedores mais sênios né que estão no projeto então você vai utilizar uma ferramenta né que você vai usar o GIT aí você coloca a sua modificação na sua cópia local do GIT né você vai então abrir um arquivo e vai no VI né ou no editor e você vai descrever essa modificação aí são detalhes da nossa do arquivo e aí você vai dar esse comando aqui né GIT comando quer dizer estou colocando fazendo compromisso dentro do código né então você vai fazer esse comando né e aí o seu a sua modificação passa a valer na sua cópia local tá e aí você então usa esse comando aqui pra submeter a sua modificação no código fonte no repositório central do LibreOffice né então você vai usar essa ferramenta aqui que é derivada do GARIT o GARIT eu vou falar aqui agora tá o GARIT é uma ferramenta de colaboração de patches esse GARIT é um software livre feito pelo Google tá o Google disponibilizou essa ferramenta e aí a gente submete um patch pra aquele site que a gente tem uma instância dele e ele então apresenta tá todos os patches e os desenvolvedores com autorização de comit no master eles vão revisar o seu código e aí vão aprovar vão comentar ou vão rejeitar a sua contribuição tá muito bem você submete o seu patch e ele fica visível pra todo mundo todo mundo vê lá que você fez o patch e quais são as linhas que foram modificadas né um desenvolvedor sênior né vai revisar né e se ele aprovar ele aplica seu patch ele pode pegar seu patch complementar seu patch e aplicar ou ele pode dizer volta pra prancheta e porque tem que acontecer isso isso e aquilo né então isso é um é um trabalho colaborativo tá aqui o site do Gerrit né eu recomendo que vocês sempre usem o Gerrit né porque isso é a nossa 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 mecânica né e o Gerrit no site ali você dá login lá tá pela sua conta do Google tá você usa as credenciais do OpenID né pra poder fazer as os patches no Gerrit né e aí você tem também garantia você vai fazer ter uma chave SSH que você vai ganhar e vai rolar assim com segurança tá então as documentações e a e a do uso do Gerrit estão aqui estão em português no Brasil tá quais são os as dicas mais importantes aqui pra vocês tá eu falei aqui pra vocês né que tem uma uma comunidade enorme de desenvolvedores envolvidos no LibreOffice tá então como você chega lá você chega aqui ó tem uma lista de discussão de desenvolvedores do LibreOffice no Brasil tá ela tá em português então se vocês quiserem chegar fazer a primeira primeira abordagem tá vocês então cheguem aqui nessa lista aqui se vocês quiserem trabalhar com a parte internacional tá vocês tem aqui essa lista de discussão do LibreOffice que tá no site do Free Desktop né e tem um chat tá esse chat é um chat frenético tá porque o pessoal discute muito ali né que é o chat dos LibreOffice Dev onde você tem todos esses desenvolvedores né que eu chamei de Megadevs né que estão online pra tirar dúvidas né ah como é que eu faço isso isso aqui onde é que eu acho o pautal ponteiro os caras vão lá e quando eles têm essa memória mais ativa eles vão lá e dão uma dica tá e o pessoal colabora muito tá colabora muito mesmo tá muito bem como é que vocês participam dessa comunidade tá além dessas listas tá então olha só eu fiz no Fizzly né dois anos atrás uma palestra introdutória que eu tô praticamente fazendo o mesmo conteúdo aqui né pro pessoal que foi enfim a gente fez um workshop onde a gente compilou o LibreOffice lá tá o pessoal também faz o que a gente chama de Hackfest eles se reúnem ó vamos aqui na cidade de Tau eles né e vamos passar três dias dentro de um café um cibercafé e nós vamos trabalhar durante 48 horas um monte de perguntas e problemas que a gente tem que resolver então eles fazem essas Hackfest né e no Hackfest tem sempre uma pessoa que faz o Hackfood tá o Hackfood é o cara que vai hackear a panela né pra fazer a macarronada fazer a pizza né e o pessoal e tem o pessoal também que traz a cerveja tá então e aí vamos embora que é só trabalhar no código né então esse pessoal da Alemanha que fez um Hackfest aí em Hamburgo né esse pessoal nosso aqui do Brasil tá nós fizemos isso em Santa Catarina né durante um dia inteiro a gente passou a compilar e a mostrar como se faz a compilação né e corrigindo alguns patches e resolvendo alguns easy hacks tá aqui a nossa equipe tá eu tô aqui né pessoal todo tem aqui também o Marcos tá o Marcos ele é um aluno de Joinville né e ele eu acho que é de Burenal né e ele é o primeiro brasileiro que se certificou a desenvolvedor de LibreOffice tá que a gente tem um problema de certificação de usuário de desenvolvedores LibreOffice né aqui o pessoal de Munique né aí ligado ó esse aqui é o é o responsável pelo Hackpasta né o Hackmacarrão né ele que fez a cozinha né e o pessoal todo do desenvolvimento né aqui ó tá todo esse pessoal que eu chamo de Megadev tá que são os caras fera mesmo no LibreOffice ok então pessoal é isso aí o meu tempo tá acabando tá eu ia falar um pouquinho sobre as novidades do LibreOffice 4.2 né então eu acho que eu vou dando sequência até alguém me puxar fora daqui tá então eu vou falar um pouquinho sobre o lançamento que nós fizemos ontem da última versão do LibreOffice versão 4.2 tá bom primeira coisa que a gente tem aí eu vou passar um pouquinho rápido nós temos um novo instalador no Windows tá que vai simplificar as instalações porque ele é menos detalhista na instalação tá então basicamente temos um novo instalador e nós vamos ganhar também a possibilidade de controlar o LibreOffice a instalação do LibreOffice via GPO né nas ferramentas Microsoft e distribuição de software que estão penduradas no AD tá no Active Directory né a gente vai ganhar também uma mala direta com figuras né que a gente em HTML para você fazer mala direta de e-mails né ganhamos também borda nos caracteres que é uma coisa que nós não tínhamos dentro do LibreOffice agora você pode fazer bordas nos caracteres né a importação de arquivos RTF foi bastante melhorada por quê? porque não sei se vocês sabem mas o o formato DOC tá que é um formato proprietário da Microsoft ele é derivado tá do formato RTF que é um formato aberto tá então ao fazer essa melhoria nessa importação a gente também está fazendo melhorias no filtro para arquivos DOC tá ganhamos também a possibilidade de gravar templates do Microsoft Office né ganhamos um novo modelo padrão né quando você vai abrir um arquivo zerado você vai ganhar nova formatação né que é uma a comunidade já estava exigindo a interoperabilidade interoperabilidade com DOC X que isso é crítico para nós né você poder e nós podemos assegurar para vocês que a diferença entre o DOC X gerado pelo LibreOffice e o DOC X gerado pelo Microsoft Office está cada vez menor tá nós vamos daqui a pouco conseguir ler com fidelidade quase total os arquivos DOC X e XLSX não só gravando tá lendo né como também gravando tá então daqui a pouco não vejo mais como vocês ficarem amarrados a esse formato e aquela ferramenta tá LibreOffice vai resolver os seus problemas também tá nós temos novas funções que estão destinadas a interoperabilidade com o Excel né a gente implementou essas funções dentro do LibreOffice inclusive até mudando o nome delas porque o Excel saiu feito um desembestado mudando o nome de função tá então nós tivemos que mudar também né ganhamos aqui sim uma uma possibilidade muito interessante tá que isso eu acho que é a grande vantagem do LibreOffice 4.2 que é a utilização da biblioteca OpenCL que permite multitread tá no processamento a consequência disso tá é o seguinte eu vou perder um pouquinho de tempo com vocês numa planilha pessoal tá a cada vez que vocês preenchem uma célula tá vocês distribuem o espaço de memória de cada célula dentro de toda a memória do computador tá aquilo ali não tem uma ordenação né e nós agora fizemos uma refatoração muito importante do LibreOffice né da planilha pra fazer o seguinte a coluna por exemplo você tem aqui um array né uma coluna né essa coluna tá se ela tiver uma string aqui ela vai armazenar na memória aqui se ela tiver dados ela vai armazenar os dados aqui só que o que é muito importante é que os dados agora estão um juntinho do outro tá criando assim um vetor tá um vetor com isso aí né quando eu consigo fazer essa arrumação tá eu consigo disparar esse vetor para a minha placa gráfica e eu uso a cela de cálculo numérico da placa gráfica que é muito rápida tá e eu ganho uma enorme velocidade no processamento numérico dentro do meu LibreOffice tá então se eu estou fazendo estatística se eu estou fazendo consideração ou data mining que eu baixei um tabelão do sistema corporativo cheio de informação centenas e milhares de linhas tá com dados de vendas ou dados de medição né eu consigo arrumar esses dados de forma vetorial e aí eu passo a usar a placa gráfica ATI Radion ou NVIDIA essas assim todas bodosas tá que tem processador de cálculo numérico poderoso tá eu uso esse processador e eu tenho ganho significativo de performance tá nós já medimos de 8 a 10 vezes mais rápido determinados datasets então pra quem faz trabalhos numéricos pesados com o LibreOffice esse é um ganho significativo quem é que fez isso aqui foi o pessoal tá da AMD tá que trabalhou em colaboração conosco e aí e aí então o pessoal nos deu toda essa tecnologia tá então pessoal eu estou me pedindo aqui pra parar mas eu tenho algumas coisinhas muito rápida são detalhes né e aqui por exemplo acesso a planilhas acesso aos intervalos e o gerador de números aleatórios pra compatibilizar com a a a a as funções estatísticas né e assim vai né melhorias nos gráficos é esse novo painel aqui né que eu consigo agora é o painel do mate com cores isso é um trabalho feito pelo pessoal do Brasil né e a gente vai ganhar também um controle remoto das apresentações com o iOS agora eu posso pegar meu iPhone né e controlar minha apresentação ok muito bem o novo Start Center né e uma conexão também com o Google Drive agora eu posso abrir os meus arquivos diretamente no Google Drive tá sem que eles passem pela minha máquina tá no meu computador ok muito bem então é isso aí pessoal eu queria agradecer a atenção de vocês esse é um projeto bastante arrojado estamos na crista da onda né no desenvolvimento de aplicações é para vocês que são estudantes ou profissionais que precisam se aperfeiçoar o trabalho no LibreOffice é um trabalho que vocês tem que olhar para vocês né eu quero aprender tenho oportunidade de fazer uma coisa boa mas é para mim né e ao mesmo tempo a favor da comunidade tá então obrigado aí pela atenção de vocês e mãos à obra né se quiserem conversar mais sobre o LibreOffice eu estou ali junto com o pessoal do do software livre e posso dar muito mais detalhes tá bom obrigado a vocês né perguntas aí alguém tem pergunta tá Obrigado.